E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo da série Jogos Cancelados de Crash Bandicoot. Nesse quadro eu falo de todos os games cancelados do nosso maçopel favorito, desde os mais famosos até os mais desconhecidos. Falamos por exemplo do Crash Bandicoot Worlds, falamos do Crash Bandicoot Evolution, outras versões mais iniciais como a versão do Crash Nitro Kart feita pela Travel's Tales, tivemos o Crash Clash Racing, Crash Bandicoot e por aí vai né? Tivemos vários jogos, mas estamos chegando num ponto em que é mais complicado ainda de achar informações. Porque são jogos em que se encerraram rapidamente, não teve tanto tempo de desenvolvimento e é muito difícil de achar essas informações na internet. E um deles, sem sombra de dúvidas, é o Bandicoot Brats, que traduzindo seria moleques bandicoots, né? Alguma coisa assim, pirralhos bandicoots. Para mostrar que esse jogo iria tratar de bandicoots mais infantis, crianças bandicoots. E por que isso galera? Porque esse jogo seria protagonizado pelos netos de Crash Bandicoot. Se vocês já acharam maluco aquela ideia de fazer a tal na mãe de um filho com um pinstripe, é porque vocês ainda não viram essa do Crash se tornar avô. Pois é galera, o Crash pode não ser pai ali, que nem o pinstripe, mas ele foi além né? Ele se tornou avô aí de vários netos e esses netos seriam protagonistas desse jogo. É galera, olha só que ideia doida. Eu descobri isso recentemente, tá? É muito difícil de você achar alguma informação sobre ele. Eu só ouvi sobre esse projeto no Reddit e foi uma informação lançada pelo DannyQ94, que é o dono da página Crash Bandicoot Zone, uma página italiana do Massupial. E cara, ele acha um monte de informações. O DannyQ94 é muito bom aí nesse assunto. Ele acha várias coisas ali que a comunidade não conhecia. E uma delas é essa aí do Bandicoot Bratz. E essa daí cara, foi uma descoberta. Esse vídeo aqui vai ficar curto, não vai ser tão longo. E eu não quero juntar com outros jogos, porque eu quero que o foco desse vídeo seja só nele. No Bandicoot Bratz. Acho que é um assunto tão impactante que é bom deixar em apenas um vídeo. Cara, um jogo de netos do Crash. Infelizmente não temos uma história, não temos um contexto de como ele seria. Mas seria protagonizado pelos netos do Crash. É, isso aí é a única coisa que a gente sabe. E outra coisa, é que esse jogo... Quando é que foi? Quando é que teve a ideia desse jogo? Esse jogo, ele era pra ser o Crash Bandicoot 2. Pois é galera, esse aqui foi o primeiro pitch. Foi uma das ideias iniciais do Crash Bandicoot 2. E essa ideia veio pelo produtor do Crash Bandicoot, o David Siler. O David Siler participou diretamente ali da criação das mecânicas principais, level design, da lore de Crash Bandicoot. Principalmente no Crash Bandicoot 1, porque depois assim ele acabou saindo da equipe. Então ele só ficou lá no primeiro título mesmo. E uma das ideias dele, pro Crash 2, é que não seria o Crash o protagonista. Mas sim os seus netos. Os Bandicoot Brats, os moleques, os travessos Bandicoots. E aqui ele fez alguns rascunhos, umas concepts dele discutindo algumas ideias. E eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, tá? Obviamente não é muita coisa, mas vamos lá. Bem, vamos aqui as mecânicas dos personagens. Começando aqui, ele teria interações com os personagens. Ele poderia falar, ele poderia dar alguma coisa ali, um item, sei lá. Ele poderia dar um bonk, que seria algum golpe, né? Um golpe mais fraco no oponente. Muito provavelmente seria um pulo. Aí embaixo tem um punch, que seria um soco. Que é o golpe mais forte aí que você pode dar nos oponentes. Tem slide e dig. Dig seria pra você cavar ali no chão. Que é algo aí inspirado nos Bandicoots, né? Então aí não tem giro. Então isso aí já é um erro pra mim, tá? Infelizmente tiraram aqui a mecânica do giro. Aqui voltando mais um pouco, temos ali a interação, né? Do Brat com o inimigo, que aqui seria um pelicano. E aqui temos o nome de um Brat, que seria um dos netos aí do Crash, chamado Brandy. Que dá a entender aqui que seria uma personagem feminina, né? Que aí iria ficar girando que nem uma bailarina enquanto pulava, né? Que tem aqui como arte conceitual. Aí o Bat pula e gira. E assim utiliza o seu bulk power. E aqui temos até um giro, né? Mas infelizmente ele não serve como ataque. Ele só serve apenas para um incremento de força nos seus golpes. E se você utiliza essa técnica, ele aumenta ali e duplica a pontuação que você recebe quando você mata um inimigo. Em seguida, temos aqui um sistema de cavar, né? Que é parecido com o do Crash 2. Isso aí eu acho que é uma das coisas que mantiveram lá no jogo. Mas é apenas em uma área específica, né? Lá no Crash 2 aqui. Provavelmente seria usado em vários pontos do jogo. E uma coisa que o David Siler falou aqui. É que talvez essa ideia não seria possível por causa da limitação dos polígonos. Eu achei curioso isso porque eles conseguiram implementar essa ideia no Crash 2. Então meio que conseguiram fazer isso, né? Então eu achei bem legal. Depois temos aqui a técnica soco havaiano. Que é aquela técnica do soco que eu falei antes. Que aqui seria em você utilizar inimigos que não seriam derrotados em golpes mais fracos ou em slides. E se tivesse uma fileira de inimigos, é possível você acertar o primeiro inimigo. E com consequência acertar os outros que estão atrás dele também. Assim, dando um efeito em cadeia e multiplicando também a recompensa que você for receber deles. Eu achei bem legal essa ideia aqui. Aí depois temos aqui como funciona o soco havaiano. Se você apertar rapidamente o botão do soco, ele faz um soco mais fraco. Enquanto que se você segurar o botão, ele fica girando o braço. E aí depois, se você solta, ele dá um golpe mais poderoso. Então isso aí é bem útil. E aqui temos uma estrutura de level design básico. De como funcionaria os níveis aqui do jogo. E é basicamente isso, né? A posição que o personagem iria estar, que iria iniciar. Enfim, é só isso que temos aqui como level. Aí depois temos mais outra interação que seria com os slides. Eu achei isso legal. Porque tem duas funcionalidades interessantes dele. A primeira é você atacar os inimigos. A segunda é você se desviar deles, né? Se por acaso tiver um inimigo perseguindo você. Tem ali alguns obstáculos. Tem algumas plataformas que você consegue passar utilizando o slide. E aí você despista o inimigo. E a última coisa que temos desse jogo. E eu falei, né? Não tem tanta coisa. É pouco mesmo. E é apenas ideias estruturais, né? De mecânicas, de ataques. É só isso mesmo. A última ideia é você acionar armadilhas. Que aí você pula em cima de um botão. Aí esse botão aciona uma armadilha chamada de armadilha de trampolim. A armadilha ativa. Aí quando o inimigo se aproxima, fecha em cima dele. Acabando de vez com o inimigo. E é basicamente isso, galera. Não temos mais nada sobre o Bandicoot Bratz. Eu mostrei aqui as imagens pra vocês. Se vocês quiserem pegar mais algumas informações. Algumas coisas que eu não falei detalhadamente. Mas não tem muito o que explicar, tá? O básico que eu já falei aqui pra vocês. Das mecânicas. Os netos do Crash Bandicoot. E é só isso que eu acho que dá pra pegar. Dessas ideias do Bandicoot Bratz. Que era o pitch. Que era a ideia inicial de um Crash Bandicoot 2. Por acaso, vocês conheciam esse jogo, galera? Vocês sabiam que esse jogo existia? Eu particularmente não conhecia. E eu acho que muitos de vocês aqui também não conheciam. A gente já tá chegando num ponto aqui dos jogos que cancelavam de Crash. Que praticamente poucas pessoas conhecem. E a gente vai ficar mais nessas ideias de pitch mesmo. Pitch são aquelas ideias iniciais de projeto. Eu acho que o único que vai fugir dessa regra é o Crash Landed. Porque o Crash Landed tem muita coisa. Também o Crash Race de 2010. E também o game do Red Button. Eu acho que esses são os próximos jogos assim que tem mais conteúdo pra gente poder explorar. Porque de resto, são só ideias conceituais que não foram pra frente. Bem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal pra vocês fazerem parte daqui. E ativar o sininho pra receber todas as notificações. Se vocês quiserem me ajudar ainda mais, tontem-se mesmo no meu canal. Do botão abaixo a chamada Seja Membro. E cliquem no botão Valeu Demais pra deixar no comentário destacado. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau e comenta. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho